2018, um ano eleitoral que prenuncia algumas dificuldades, tendo em vista a participação efetiva das pessoas nas redes sociais, notícias falsas, fake news. Nós estamos recebendo o cientista social Agliberto Chagas e vamos tirar dúvidas quanto a isso. Será que vai ser uma eleição calma, uma eleição mansa ou vai ser problemática? É uma satisfação terlo conosco. Eu que agradeço, é um prazer. O que acha que vai acontecer nessa eleição, penso eu, atípica? Pois é, Cataldi, é uma grande incógnita, mas uma coisa é certa. Nós temos hoje uma novidade em relação às eleições anteriores, até mesmo a mais recente de 2016. A grande novidade é que nós crescemos muito o uso de redes sociais, o uso de, eu chamo de informações digitais online, no tempo que ela acontece. E isso faz com que as pessoas se comuniquem, gerem e levem informação mais rápido, mais veloz e principalmente formar a opinião do outro. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje, segundo dados da Anatel, de outubro de 2017, recente, nós temos mais de 244 milhões de linhas ativas de celular no Brasil. Tem mais celular do que população. E isso, junto com isso, vem uma outra questão importante. 82% hoje do acesso de internet móvel já é pelo smartphone. Então, as pessoas estão constantemente com o celular na mão e constantemente ligado nas redes sociais. o Brasil é um dos três maiores países do mundo que usam canais de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e outros. Então, essa é a novidade. Antes, para formar uma opinião política, você tinha que fazer reuniões, palanques, comícios e tal. Hoje, há um clique em qualquer lugar, o candidato ou o postulante, qualquer um que seja, ele tem acesso ao eleitorado e o eleitorado também tem acesso a ele. Então, hoje, o cuidado é muito mais redobrado do político. Ele vai ter que ter muito mais cuidado. Ele vai ter que ter muito mais conteúdo, ideias para discutir do que, necessariamente, só fazer frases de efeito, promessas ou populismo que a gente tem acompanhado no Brasil nos últimos 20 anos. E agilidade, penso eu também. Agilidade, com certeza. Porque tem que se desembarassar das loucuras que vão ser colocadas nessa rede. Porque o ministro Luiz Fux vai assumir a presidência do TSE no período eleitoral. Está preocupado com as fake news, já até manifestou isso. O diretor da Polícia Federal está em contato com as autoridades americanas buscando alternativas aí de ação. Mas eu penso que está todo mundo pisando em óbvio. Ninguém sabe como é que vai funcionar isso, como é que vai ser esse bloqueio, se é que vai haver. Realmente, o maior desafio que tem hoje, e aí vai uma dica também para a população que está usando as redes sociais para se comunicar e compartilhar informações, principalmente, tomar cuidado com a qualidade da informação, com a fonte e, principalmente, que não só ela, agora na lei, a nova lei que foi aprovada ano passado e foi sancionada recentemente pelo Presidente da República, ela criminaliza não só quem gera, mas quem compartilha também. Então, o fake news, o chamado fake news aí, ele está sendo combatido e está sendo considerado crime eleitoral. Agora, veja bem, teve dias atrás aí uma situação que deixou a Marieta Severo, numa situação embaraçosa, porque botaram aí nas palavras dela uma carta falsa, em que ela condenava o Lula, criticava o Lula e tudo mais. E ela, inclusive, diz que vai processar todo mundo. Agora, como é que vai alcançar o fio da merda para chegar à origem do boato e depois pegar um a um dos que compartilharam o que foram? Foi o Brasil inteiro compartilhando. Pois é, tem uma questão muito importante nisso. Hoje existem delegacias especializadas, não só da Polícia Federal, mas como da Polícia Civil, que cuidam de crimes digitais e tem legislação já específica, o que não tinha no passado. Então, agora é muito mais fácil identificar, os provedores são obrigados, se tiver um mandado judicial, alguma coisa assim, para que eles abram as informações de quem começou a divulgar isso. Então, é possível fazer essa identificação cada vez mais rápido. Isso é um algoritmo que fica ali nas redes e é possível identificar quem, não só quem está gerando, como quem está compartilhando. Então, é bom ficar bastante cuidadoso com isso. Bom, nós começamos de trás para frente. Começamos pela fraude, pelas notícias falsas. Agora, vamos ver os benefícios, porque realmente eu acho que a rede vai facilitar muito a vida dos políticos. Com certeza. Vai diminuir o custo, porque aquelas churrascadas, aquelas festanças que o político fazia, ainda vai fazer um pouquinho, penso eu, mas já diminuiu o gasto por aí. Com certeza. Nós tivemos no Brasil campanhas milionárias aqui, um absurdo assim, uma quantidade de dinheiro que foi gasto na eleição de 2016, nas anteriores. Com as redes sociais, com essa infraestrutura digital, isso tende a ficar mais barato. Por quê? Porque o alcance é maior com custo menor. Então, a tendência é que as campanhas sejam menores, um menor gasto. Entretanto, hoje o novo palanque é o digital. E aí, a forma de se apresentar, a forma de se comunicar, a forma de compartilhar informações, ela também precisa ser diferente. Por exemplo, tem político, tem candidatos ou postulantes aí que se expõem muito nas redes sociais. Ele coloca um monte de compartilhamento, ele tira foto com um manda, ele vai cumprimentar um cara, tira foto e manda. Qualquer coisa, ele vira um espetáculo digital ali. Isso cansa o eleitor, cansa o cidadão. E aí, ele acaba sendo bloqueado ou mesmo sendo criticado. Nós tivemos casos recentes, a ministra, quase ministra do trabalho aí, foi justificar recentemente a motivação pela qual ela não estava sendo empossada e acabou tendo uma exposição infeliz. Verdade. Eu não entendi por que a Cristiane Brasil apareceu naquela lancha ou iate, sei lá, com aqueles rapazes musculosos. O que tem a ver isso com o Ministério do Trabalho? Depois fizeram uma blague lá, colocando na sunga de cada um deles uma cartela de trabalho pendurada. Ficou mal para ela. Isso hoje tem o contraponto disso. O brasileiro é assim, o brasileiro é jocoso, piadista, ele leva as coisas um pouco na leveza, no jeito mais cômico de ser, que é um meme. E aí virou um meme e viraliza. Isso, fazer essa alteração da foto, botar a carteira de trabalho pendurada ou coisa assim, nesse processo eleitoral, você imagina que possa dar algum tipo de problema para quem faz a blague lá. Mas eu vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o Aguilberto Chagas, cientista social, já fez campanhas importantes aqui na região e hoje está aqui dividindo conhecimento com a gente. Nós voltamos com ele já, já. Não saia daí. Olha, hoje nós estamos falando aqui sobre um assunto muito importante que vai agitar esse ano político, né? 2018, eleição e o uso cada vez mais intenso das redes sociais para esse processo. Trouxemos aqui um exemplo no primeiro bloco sobre a questão do mau uso da rede, né? E não era o período eleitoral, mas foi um exemplo importante. É por causa da deputada Cristiane Brasil, indicada para o Ministério do Trabalho, que posou num vídeo, né? Um iate com rapazes musculosos do lado e tal, e que depois o pessoal pendurou carteira de trabalho na sunga dos camadas, porque parece que eles também têm qualquer tipo de embrólio aí com a Justiça do Trabalho. Isso numa eleição pode trazer problema para quem faz, né? Com certeza. Não só para quem gera o fato, como para quem compartilha, né? Agora, no começo de março, está para sair uma regulamentação com as regras que vão disciplinar o pleito de 2018. Então, o TSE, ao publicar isso, deve regulamentar como vai fazer especificamente sobre essas questões aí, relativas a memes, relativas à geração de fatos que não são verdadeiros. A Gliberto Chagas está conversando com a gente e nós vemos aqui também algumas situações importantes com relação ao uso da informática a serviço desse processo eleitoral. E, naturalmente, que os candidatos vão parar de fazer tanta despesa de rua, mas vão ter uma despesa de base, né? Para fazer e alimentar a rede, tirar, botar, vai ser um negócio diferente. Com certeza. E vai exigir um conhecimento de informática profundo. Com certeza. O mundo digital, ele é um mundo de algoritmos, é um mundo de equações, né? Então, o algoritmo, ele é alimentado por variáveis como idade, faixa etária, né? Como condição classe social, localização das pessoas, graus de instrução, uma série de variáveis que formam a opinião das pessoas, né? Que formam a cultura e a forma como as pessoas veem as informações. Analisa, decodifica e tal. E essa é a grande novidade. Eu coloco que esse ano nós vamos ter a democracia digital sendo testada nas urnas, né? Nós vamos, pela primeira vez, colocar na grande praça digital as informações dos candidatos, né? Para que eles convençam os seus eleitores a partir disso. Então, nós, com certeza, teremos uma eleição mais pautada nas ideias e na capacidade de executar essas ideias, né? Também não adianta ter só ideia e depois não conseguir executá-la. Então, os candidatos e mesmo as pessoas têm que começar a pensar. Eu tenho que formular ideias como candidato e o eleitor tem que saber filtrar essas ideias para saber se elas são executíveis ou não, né? Esse é o grande desafio. E eu acho que vai ser uma coisa também interessante, um dado novo, né? Porque o jovem de 16 anos querendo pode votar, mas o jovem com menos de 16 anos e que tem uma acessibilidade enorme na internet, maior do que muitos adultos, vai participar desse processo de campanha também, porque ele vai interferir, certamente. Com certeza. Nessas bases de dados. Eu participei de uma solenidade em Campo Jordão em que foi instituída a Academia de Letras dos Jovens, né? Então, tem garotos de 8 até 18 anos que estão escrevendo e estão participando. Teve um menino que deu um show lá na hora de falar sobre a ferrovia e tal, parará. Brizinho. Quer dizer, e mexeu na internet lá. Foi ele que conseguiu solucionar o problema da exposição pelo computador, porque ninguém estava conseguindo mexer naquilo. Quer dizer, essa garotada de 12 anos vai entrar também nesse processo. Com certeza. São os nativos digitais. Eles já nasceram na época, na era digital. E eles, com certeza, têm uma forma de se comunicar e de usar a ferramenta muito mais dinâmica, muito mais efetiva. Então, com certeza, eles vão influenciar também os seus pais, os seus amigos, o entorno ali, o seu grupo social que está no seu dia a dia. Agriberto, eu acho que isso aí é saudável, né? Porque já vai começar a botar essa garotada mais cedo, né? Na participação política. Eles vão ficar politizados com mais possibilidades de, no futuro, discernir sobre o que é bom e o que é ruim para o país, né? Porque lá estamos vendo muita coisa ruim por aí. É, essa molecada que está vindo aí, os garotos aí que estão chegando, os chamados milênios, né? Que são, a partir de 15 anos, uma geração que já nasceu na era digital, que já foi alfabetizado usando os recursos digitais, eles têm uma forma muito líquida de lidar com as informações e com as emoções também, né? Eles mudam muito rápido de preferências. E isso é uma dinâmica que nunca nós experimentamos na história da humanidade, né? E agora nós vamos ver isso sendo usado num pleito eleitoral, principalmente para discutir e debater ideias. Hoje, a informação está na rede social, está lá na base do Google, está lá na base do Facebook, de qualquer outra rede social dessa aí, e que ele pode buscar a informação e, ao trabalhar isso, ele pode influenciar com mais efetividade os resultados das eleições, né? Essa é a novidade. Você é professor, né? Da FATEC, né? Isso. E penso eu que lá as suas turmas estejam buscando conhecimento também nessa área e para atuar já nesse processo eleitoral. Com certeza. Os meninos têm um jeito diferente de debater política hoje. Eles são mais silenciosos do ponto de vista do protesto, da indignação, mas eles estão intimamente ligados às informações. Eles estão constantemente ali sendo alimentados e influenciando as informações. Então, eles têm debatido na faculdade, sim. São debates interessantes, inclusive, debates sobre o futuro, né? Porque eles já têm consciência de que a eleição gera um resultado para o futuro. E eles estão inseridos nisso. Daqui a pouco, eles estão no mercado de trabalho e o resultado do que for realizado nas eleições desse ano podem gerar mais ou menos emprego, pode gerar mais ou menos tecnologia, pode gerar mais ou menos sucesso na economia. Isso vai afetá-los diretamente no futuro, né? O Agriberto Chagas é cientista social, veio aqui ajudar a gente a refletir sobre essa eleição diferente que vai ter, né? E eu acho que ele deu um alerta importante para esse pessoal que gosta de brincar com o que não é para brincar, né? Essa história de botar notícia falsa, compartilhar notícia falsa, vai dar problema para todos os agentes que entrarem nesse tipo de situação. Obrigado mais uma vez pela vinda e espero que volte mais vezes. Eu que agradeço. Trazendo suas luzes aqui para o nosso debate. Obrigado. Obrigado.